Pelas mãos e guardas eu quero que se torne o federal mais votado da história Nosso senador, nosso candidato a deputado federal, eu mesmo em vez Sabe a você, que você vai ter um companheiro, não apenas um companheiro de partida Mas um companheiro fiel, correto, nós somos iguais a você Aí foram vocês, colocaram aqui em cima e vão nos colocar lá para me acreditar a vocês 15 e 33 pelo Ceará Vamos juntos, vamos lá, vamos com o Eunício 15 e 33 é a força da gente que faz a vida melhorar